Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar, pessoal, uma série de cinco aulas falando sobre estatística, estatística básica, os conceitos fundamentais para você aprender estatística, tá certo? Antes de iniciar, eu quero te lembrar, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Ainda não nos segue nas redes sociais? Vai passar aqui o nosso perfil no Instagram, você pode estar nos seguindo, tá certo? Vem comigo que eu te ensino o professor Jason Costa, simbora. Então, pessoal, estatística. A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, escolher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos e fácil compreensão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é considerado um alvo importante e conceituado na área de pesquisa, tá certo? Na descrição desse vídeo, eu vou te deixar o link para você dar uma olhadinha como é que funciona o IBGE, navegar um pouquinho no site do IBGE, certo? Então, pessoal, dentro da estatística, nós temos alguns fundamentos, alguns conceitos importantíssimos. Olha só, eu listei alguns aqui para você entender. População, conjunto de elementos, número de pessoas de uma cidade, por exemplo, amostra, uma parte representativa da população, variável, depende da abordagem da pesquisa, da pergunta que será feita. Exemplo, qual a sua marca de carro favorita? Beleza? São alguns exemplos, Ford, Volkswagen, Fiat ou Peugeot. Frequência absoluta, valor exato, número de vezes que o valor da variável é citado, é repetido. Frequência relativa, valor representado através de porcentagem, é a divisão entre a frequência absoluta de cada variável e o somatório das frequências absolutas. A gente vai explicar cada um conceito desse, tá certo? Medidas de tendência central, pessoal, são medidas referência, beleza? Olha só, média aritmética, medida de tendência central, porque é o somatório dos valores dos elementos dividido pelo número de elementos. Então, se eu tenho três notas, eu somo essas três notas e divido pela quantidade, que é exatamente o número 3. Média aritmética ponderada, é o somatório dos valores dos elementos multiplicados pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos atribuídos. Moda, valor de maior referência em uma série de dados, é o que mais se repete. Mediana, medida central em uma determinada sequência de dados numéricos. Medidas de dispersão, pessoal. Olha só, nós temos três medidas de dispersão. Primeiro, amplitude, é a subtração entre o maior valor e o menor valor dos elementos do conjunto. Variância, é a dispersão dos dados variáveis em relação à média. Desvio padrão, é a raiz quadrada da variância, indica a distância média entre a variável e a média aritmética da amostra. Queridos, essa aula se encerra aqui, beleza? Aqui são só os conceitos básicos. Nas próximas aulas nós vamos abordar o conceito de média aritmética, média geométrica, média ponderada, moda, mediana, desvio padrão, variância, tá certo? Vem comigo que eu te ensino, fica aqui, se liga nessa série e fica atento ao nosso recado final. Nosso recado final você já sabe. Está passando aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal? Inscreva-se. Gostou dessa aula? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Na descrição do nosso vídeo, pessoal, tem aqui o nosso perfil no Instagram, você pode estar nos seguindo no Instagram, tem a nossa página no Facebook, você pode estar curtindo a nossa página, tem o nosso e-mail para contatos, tá certo? Obrigado, valeu e até a próxima aula.